METOCOMUNIDADES METOCOMUNIDADES Saudações a todos e todas, eu sou o Pablo e vou falar aqui um pouquinho sobre METOCOMUNIDADES para vocês METOCOMUNIDADES que seria uma das partes que eu vou abordar nesse vídeo-curso de Ecologia Espacial que estou pensando em gravar Eu não sou especialista em um assunto nesses assuntos específicos de METOCOMUNIDADES não é um assunto que eu entendo tal bem quanto eu gostaria portanto, se vocês quiserem trabalhar com esse assunto, sempre estudem, procurem ativos procurem outras fontes de informações não se baseiem simplesmente nessa minha aula Bom, então, com o trabalho Ecologia, nós podemos trabalhar com diferentes níveis nós podemos trabalhar com o nível do indivíduo que aqui, por exemplo é representado por esse Pokémon bonitinho e existem áreas da Ecologia que realmente trabalham o nível do indivíduo por exemplo, Ecologia do Movimento, Áries da Auto-Ecologia Ecologia Ecofisiologia são focados em indivíduos Se a gente junta vários indivíduos na mesma espécie, nós temos uma população e processos populacionais de marco populacional é determinada principalmente por processos de mortalidade e natalidade então, se a gente trabalha com uma única população e assume que é uma população fechada que não tem chegada de indivíduos de outros lugares o que vai determinar o tamanho populacional e as flutuações, ou seja, a variação do tamanho populacional ao longo do tempo vão ser os valores de mortalidade e natalidade desses indivíduos se a gente junta vários indivíduos de várias espécies nós temos então uma comunidade e aí já é importante tem uma importância de competição intraspecífica e intraspecífica então, essa competição e também fatores e interações como predação, mutualismo, facilitação, etc. que vão determinar a dinâmica das populações portanto, o tamanho das populações portanto, a estrutura da comunidade então, aí já tem a importância as interações intraspecíficas e, por exemplo, a coexistência entre espécies vai definir, vai depender em parte da relação entre a força da competição intraspecífica e a competição intraspecífica isso é um assunto formal de dinâmica colacional só para dar uma metoda sozinha aqui então, numa comunidade, nós temos a coexistência de múltiplas espécies para que exista essa coexistência tem que ter uma separação de nicho separação de nicho que implica a diferença no uso de recursos ou do hábito da esquerda das espécies aquela famosa frase de que competidores perfeitos não podem coexistir precisa haver uma certa diferença porque, se não tiver nenhuma diferença então, a competição intraspecífica vai acabar levando à extinção de uma das espécies portanto, o que a gente chama de exclusão competitiva portanto, numa comunidade via de regra, precisa ter separação de nicho precisa ser resistência diferenças entre as espécies existem modelos de imbredo-comunidades que assumem que as espécies são iguais que é o modelo Neo mas, sobre isso, ao frente então isso que está falado até agora é quando a gente pensa em uma única área uma única marcha de habitat se nós temos várias marchas de habitat nós podemos pensar em uma metropopulação metropopulação vai ser tema de outra aula mas, pode ser tendido como um conjunto de populações duas ou mais um menor conjunto de marchas de habitat duas ou mais machas de habitat cada uma delas contendo uma população de uma espécie e essas marchas estão conectadas com a dispersão ou seja, existe dispersão de organismos de uma macha oca a dispersão pode ser mais intensa ou menos intensa mas, precisa haver uma dispersão se não tiver dispersão não faz sentido falar de metropopulações se não tiver dispersão nós temos populações isoladas ok? então, metropopulações posso entender desse jeito um conjunto de populações de uma espécie conectadas por dispersão de indivíduos ou seja, indivíduos se locomovendo entre as populações e, havendo dispersão de indivíduos um indivíduo dispersando de uma macha para a omnia pode impedir que aquela população se extinga, por exemplo ou, se a população estiver se extinguindo ou se não tiver uma população nessa macha indivíduos dispensados para ela podem fundar uma nova população portada com a diferença entre as populações existe uma dinâmica também de extinção e colonização ou seja, uma espécie uma macha pode conter uma espécie e essa espécie pode se extinguir dessa macha e a macha pode ser recolonizada portanto, a gente não trabalha simplesmente com mortalidade e mortalidade a gente também trabalha com extinção e colonização de machas de águidade e, comenta comunidade seria como se fosse uma meta população só que agora é utilizado em comunidades ou seja, cada macho de hábitats tem diferentes espécies a gente pode trabalhar com várias espécies nesse caso e existe dispersão aí, dependendo do modelo algumas espécies podem dispersar mais do que outras algumas espécies podem ser mais competitivas do que outras o que importa é que nós temos macho de hábitats diferentes machos de hábitats e nós temos dispersão conectando essas machas ok? então, a minha comunidade pode ser entendida assim um conjunto de machos de hábitats ou um conjunto de sistemas que estão interconectados por dispersão portanto, normalmente pode ter uma dinâmica de colonização e extinção de cada uma das espécies e cada uma dessas machas e aí, o que importa então a gente vê não simplesmente quais espécies que ocorrem em cada marcha mas as espécies que ocorrem no sistema com o tolo por exemplo essa espécie aqui não está presente nessa marcha e por outro lado Pikachu está presente nas duas marchas mas, então a gente pode ver quais espécies ocorrem em cada marcha e quais espécies tem no sistema na metropolunidade com o tolo isso que a gente pode chamar de pulo regional de espécies ou seja o conjunto de espécies que ocorrem nesse ambiente como um todo no conjunto de marchas então no momento de pulação nós podemos ter marchas com uma espécie e sem essa espécie então aqui essa espécie está ocorrendo em quatro marchas e nós temos três marchas desocupadas no momento seguinte ela pode se extinguir de uma das marchas e pode colar dessa marcha que estava desocupada então no momento anterior essa marcha de hábitat não tinha essa espécie teve um evento de colonização e agora essa marcha está ocupada e teve extinção portanto, como eu falei com o metro de populações a gente trabalha com dinâmica de extinção e colonização das marchas o metro de comunidades similar a isso e a composição varia entre as marchas então diferentes marchas podem conter diferentes espécies na verdade se espera que diferentes marchas conter diferentes espécies o que determina quais espécies correm em quais marchas depende tem diferentes modelos mas podemos pensar na capacidade da dispersão das espécies podemos pensar na capacidade colonizadora delas na capacidade competitiva podemos pensar nos firmes ambientais ou seja pode ser que essa marcha não tenha um ambiente propício do Pikachu talvez seja um ambiente muito estático que não permita a transmissão de cargas elétricas então o Pikachu não sobreliga nesse ambiente talvez seja possível sobreliga nesses ou talvez não talvez ele não tenha conseguido chegar até aqui ou talvez ele tenha chegado aqui se estabelecido mas se extinguiu por algum motivo aleatório talvez venha alguém com o Pokémon com a população de Pikachu dessa marcha enfim tem vários processos uma questão de metodilidade é entender quais são os processos que determinam onde diferentes espécies ocorrem e importar-se de diferentes fatores como colonização capacidade competitiva características ambientais e assim por diante então um conceito importante é a ideia de trade-offs entre competição e colonização trade-off fica no termo em inglês que eu não conseguia achar uma tradução boa em português sem talvez drogas ou eu acho que drogas mesmo que a ideia é que basicamente não se fosse bom em tudo então muitas vezes a espécie que ocupa de titular mais fraco ela também ocupa de titular maior ter maior potencial de colonização e espécies que são melhores colonizadoras elas podem ser competidores mais graves e ao contrário espécies que são competidores mais fortes que sobrevivem melhor naquele ambiente podem produzir imãs culpados produzir imãs sementes e importados ser piores colonizadores então muitas vezes o que a gente chama de espécies pioneiras são pós-colonizadores são espécies que rapidamente conseguem colonizar o ambiente assim que se ama uma varia assim que surge o hábito desfavorável essas espécies conseguem colonizar esse ambiente e as que a gente chama de espécies tardias são espécies que demoram mais para colonizar mas depois que ela se estabelece ela desloca outras ela tem maior potencial competitivo ou seja ela está melhor naquele ambiente e acaba deslocando as outras espécies só que é difícil para uma espécie ser bom bom competidor e bom colonizador existem alguns que conseguem de fato mas no geral existe uma droga ou seja ou a espécie investe em produzir mais prováculos e colonizar mais áreas ou a espécie investe em ter um crescimento talvez mais lento mas mais eficiente que permita ela se dar melhor depois que ela colonizar aquele ambiente com seus melhores competidores então essa ideia de credofe entre competição e colonização algumas espécies colonizam rapidamente alguns ambientes e outras demoram mais para colonizar mas depois que se estabelecem elas tem uma modalidade mais baixa do que aquelas que são melhores colonizadores 8% importante a ideia de diversidade alfa diversidade meta e diversidade gama então a diversidade alfa é o número de espécies em cada marcha então aqui nós temos uma espécie aqui nós temos duas, duas, duas duas espécies três espécies e uma espécie beleza? se a gente calcula a média do número de espécies por marcha nós vamos ter 1.86 espécies ok? então esse valor é média isso não quer dizer que nós temos que existe uma marcha que tenha 1.86 espécies porque ou a gente tem uma espécie ou tem duas não tem como ter uma espécie e meia mas normalmente pode ser valor quebrado então a diversidade alfa é 1.86 espécies que é o número médio de espécies por marcha diversidade gama é o número total de espécies então aqui nós temos o pikachu temos esse que parece o pinguim é um dos teus vamos ter um pouquinho mais desculpe temos esse que voa esse invurgente temos esse que parece uma borboleta bonitinha e temos esse bichinho assustador aqui então no geral nós temos um total de 5 espécies diversidade gama que é o número total de espécies que ocorrem no nosso conjunto de habitat no nosso conjunto de marcha na nossa região de estudo esse que é diversidade gama é 5 espécies beleza? e diversidade preta é o quanto varia a diversidade varia de uma marcha para a ocra ou seja essas duas marchas aqui tem as mesmas espécies elas a diversidade preta entre elas é baixa elas tem as mesmas espécies não tem variação entre elas essa marcha e essa tem uma variação uma espécie coincide mas outra espécie é diferente então a diversidade preta entre essas duas marchas é maior e por exemplo essa marcha e essa marcha as duas tem duas espécies cada uma, certo? só que essas espécies diferentes essas espécies que ocorrem aqui não ocorrem aqui e vice-versa então nós temos diversidade preta alta entre essas duas marchas então no total nós podemos calcular a diversidade preta dividindo a diversidade gama que é 5 pela diversidade alfa que é 1.36 obtemos uma diversidade preta igual a 2.7 existem outras formas de calcular isso mas então resumidamente a diversidade alfa é o número médio de espécies por marcha diversidade gama número total de espécies diversidade preta é o quanto as espécies variam de uma marcha para outra então eu vou aqui fazer umas simulações em E para vocês verem como isso pode funcionar na gráfica então simular dinâmica de metropopulações é o modelo de colonização interna mas essa interna significa o que? nós temos várias marchas de ábitas e nós temos populações de uma espécie então quando a marcha está preenchida quer dizer que a espécie ocorre nessa marcha quando a marcha não está preenchida quer dizer que esse espécie não come mais nessa marcha então cada marcha tem uma dinâmica de extinção e colonização e existe fluxo de indivíduos entre as marchas neste modelo qualquer marcha basicamente pode mandar por parlos para qualquer outra marcha ou seja a localização espacial delas a distância entre as marchas não importa e achei que ia morrer mas não morreu olha só é então o que acontece é que cada uma das marchas pode se extinguir a população de cada uma das marchas pode se extinguir mas elas também vão agrupados pela outra então mesmo que elas se extingam talvez os agrupados para uma dor e colonizem uma outra marcha e por isso que a colonização interna porque a colonização ocorre é apenas de uma marcha para a obra não existe uma fonte externa de propáculos enviando indivíduos para a nossa metropopulação é basicamente isso o modelo de metropopulação um deles né funciona desse jeito é nós temos marchas cada uma marcha em cada momento do tempo pode estar ocupada pela nossa espécie ou não existe fluxo de indivíduos entre as marchas e esse fluxo de indivíduos determina a probabilidade de regularização de marchas desocupadas ok? vai ter uma obra local ficado só em metropopopulações que eu vou falar disso com mais detalhes então vou fazer agora uma simulação de metropopunidades aqui nós temos conjuntos de marchas e temos três espécies as três espécies são iguais então vocês podem ver que de um tempo para o outro a composição das marchas muda então no conjunto das marchas nós temos sempre as nossas três espécies só que quais espécies estão presentes em cada uma das marchas varia ao longo do tempo isso então seria um modelo de metropomunidades e pode ocorrer também a extinção de uma das espécies não sei se vai ocorrer na simulação mas normalmente ocorre como ocorreu agora mas a espécie vermelhinha a bolinha vermelha foi extinta então agora a nossa metropomunidade que é composta por três espécies agora ela é composta por apenas duas espécies e normalmente a composição de cada uma das marchas varia de um tempo para o outro então quando se pensar assim metropomunidades estão extendendo um modelo de matriculações para mais de uma marcha é os modelos de metropomunidades no geral são mais complexos que isso mas a ideia geral é essa e nesse modelo as espécies são iguais ou seja as probabilidades de colonização e extinção das espécies são as mesmas nós podemos também fazer um modelo em que as espécies sejam diferentes de uma da obra então aqui nós temos algumas diferentes espécies só que elas são diferentes a espécie vermelhinha ela tem uma taxa de colonização mais baixa ela tipo como se ela mandasse menos por vácuos mas ela é uma quantidade mais forte ou seja a probabilidade de extinção dela também é mais baixa ela coloniza menos mas ela também se extingue menos uma espécie ela permanece menos em cada ambiente mas ela tem uma taxa de colonização mais alta podemos pensar nela talvez com uma espécie datada de estúrbios ou clariegas ou seja toda vez que surja um ambiente propício para ela ela vai colonizar só que ela se mantém pouco tempo nesse ambiente o que seria esse ideia de criador de colonização e competição uma espécie de condição mais forte se mantém mais tempo em cada ambiente e outra espécie de competição mais fraco mas um colonizador mais forte então ela se mantém pouco tempo em cada ambiente mas ela consegue colonizar o ambiente mais rapidamente isso seria um modelo que a gente chama de que pede dinâmicas ou dinâmicas de marchas e um dos modelos de rede comunidade que fazia justamente nisso que algumas espécies são melhores colonizadoras e outras espécies são melhores competidoras e a outra espécie se extinguiu é uma espécie intermediária não era nem um colonizador muito bom nem um competidor muito bom e nesse modelo ela se extinguiu isso não quer dizer que espécies intermediárias se extinguam necessariamente foi muito provavelmente foi simplesmente uma variação uma variação ao acaso e por causa dos valores específicos que eu coloquei no modelo entre a tênis daquilo mostrar que nós podemos ter espécies com características diferentes e no caso da tênis tem a capacidade colonizadora e a capacidade de competição das espécies ok? e isso tem a verga com a hipótese do distúrbio intermediário tem um artigo bem legal que diz que a hipótese do distúrbio intermediário devia ser abandonada se você não sabe o que é a hipótese do distúrbio intermediário então continuem assim bem que vamos saber porque as vezes cada prova mas enfim ahm num sistema como esse nós podemos pensar que essa espécies cozinha ela precisa de claires precisa de ambientes abertos para elas se estabelecerem ou seja, precisa de distúrbios distúrbios pequenos que abram claires por exemplo, quando uma árvore caga em floresta ou quando um combustor rochoso existe uma ressaca muito forte que abre espaço permitindo que outras espécies colonizem então se não tiver distúrbios se for um ambiente totalmente estável essa espécie com um condensador mais forte talvez não consiga se manter porque não vai ter árvore das propriedades para ela por outro lado, se tiver muitos distúrbios o condensador mais forte provavelmente não seria adaptado a esses ambientes perturbados então essas espécies também se extinguiam tendo uma quantidade intermediais de distúrbios as duas espécies poderiam se manter só que nesse caso ou quando a espécie azulzinha também se extinguiu provavelmente pelo acaso então basicamente é isso o foco aqui 3.0 centro competição e colonização e então outro conceito importante de metracomunidades é o pulo regional de espécies pulo regional de espécies é basicamente um conjunto de espécies que estão presentes na região e que podem colonizar uma marcha e os relacionados são conceitos de barreiras de expedição e de frios ambientais então como que a gente entende isso né nos termos da diversidade regional diversidade regional são todas as espécies que tem um certo ambiente que tem uma dada região tem diferentes formas de definir isso nós podemos pensar por exemplo todas as espécies cuja amplitude de ocorrência engloba a nossa marcha nossa área de estudo ou seja todas as espécies que poderiam trancamente correlar a gente considera como sendo parte do nosso pulo regional o pulo regional nós podemos também se a gente faz um estudo com várias marchas por exemplo vários fragmentos forestais ou várias dunas ou vários florestores rochosos talvez podemos pensar no pulo regional como todas as espécies encontradas no nosso conjunto de marchas porque vai ter algumas espécies que a gente vai encontrar em algumas marchas e em outras em outras marchas o pulo regional seria todas as espécies que a gente encontrou nas marchas que a gente estudou no nosso conjunto de áreas de estudo nós podemos também pensar no pulo regional como um conjunto de espécies encontradas em hábitos singulares estudados porque tipo você não vai pensar se você trabalha numa área de dunas e nessa área de dunas tem o lago você não vai considerar as espécies que ocorrem no lago como fazendo parte do pulo regional de espécies que podem ocorrer nas dunas porque um peixe não vai viver na areia então nós podemos pensar também em termos de hábitos de espécies que ser encontradas em hábitos similares com hábitos que a gente está estudando e que é a questão da metocomunidade? então tem a ver que isso determina quais espécies podem ocorrer nas nossas marchas então na nossa metocomunidade então primeiro tem que ver o que é que determina a diversidade regional do pulo de espécies que tem os processos de especiação e de imigração ou seja novas espécies surgindo nessa região ou novas espécies imigradas de outras regiões e temos também extinção de espécies então espécies que fazem parte do nosso pulo regional podem ser extintas a dispersão delas depende de barreiras de dispersão porque pode ser que um certo ambiente não seja assistível com algumas espécies talvez tem um corpo d'água se fundar naquela ilha e algumas espécies não conseguem cruzar esse corpo d'água ou pode ser que tenha alguma ofensão duplográfica talvez tenha uma montanha perto da marcha e algumas espécies não conseguem cruzar essa barreira então se a espécie não consegue chegar naquela marcha ela não vai cruzar aquela marcha portanto a primeira coisa que tem que ser considerada é a presença de barreiras geográficas que define quais espécies chegam no ambiente então as espécies por serem duplo regional que passam pelas barreiras e não sejam no ambiente formam o pulo de espécies não afiltrado o pulo de espécies não afiltrado quer dizer que as nossas espécies não passarem por um coador de café não foram afiltradas? também porque ninguém vai passar espécies por um coador de café esse diabo não tem nenhuma graça imagino mas o pulo não afiltrado quer dizer que espécies não passarem pelos frutos ambientais o que são os frutos ambientais? são características do ambiente que filtram que determinam quais espécies podem ocorrer naquele ambiente por exemplo talvez uma espécie tenha chegado na nossa marcha mas as condições ambientais não são propícias na sua sobrevivência talvez o ambiente seja muito quente ou seja muito frio ou o solo ou seja o local então mesmo que a espécie chegue ela não vai sobreviver por características ambientais podemos pensar que de repente teve uma ventilinha muito forte levou um gerino ou levou um peixinho da água do nosso lado para o meio da areia então ocorreu a dispersão só que o peixinho não gosta de bater na areia então você viu que se ambientais é assim no centro extremo mas podemos pensar também por exemplo espécies de floresta caindo da areia ou espécies de cerrado caindo num capo úmido ou numa floresta fechada as condições ambientais não passam propícias mas o que a espécie chega lá ela não vai sobreviver então as espécies que conseguem passar pelos filtros ambientais formam um pulo filtrado ou seja o conjunto de espécies que passaram pelos filtros ambientais que conseguem sobreviver naquelas condições físicas e esse pulo filtrado que vai determinar a diversidade da nossa comunidade isso está a ver também com distúrbios que ocorrem naquele ambiente e com inimigos com operadores com as rintas etc. e com processos de competição e extinção beleza? então a partir da diversidade regional passada por barreiras e por fios ambientais se chega no pulo filtrado e esse pulo filtrado depois determina em parte a composição e a diversidade da nossa comunidade beleza? então a metacomunidade ou seja o conjunto de espécies que tem nossa comunidade como todo tem havendo de mistácia com a diversidade regional ou pulo regional de espécies ok? então resumindo os conceitos a composição das comunidades locais da metacomunidade depende então do pulo regional ou seja as espécies que estão presentes naquela região dependem de filtros ambientais que determinam quais as espécies conseguem sobreviver naquele ambiente depende de dispersão ou seja quais as espécies conseguem chegar naquele ambiente e também tem os trade-offs de colonização e competição características de cada uma das espécies e existem alguns modelos de metacomunidade das quais vou falar agora aqui e 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 Tchau.